Fala aí pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês E a luva que eu vou mostrar pra vocês hoje faz muito tempo que eu tava querendo É uma luva que eu ainda não havia testado É um corte de luva que eu também não havia testado e que eu tava muito, muito curioso Pra testar e pra mostrar pra vocês aí que acompanham o nosso canal Tá bom? Eu tô falando de uma das marcas que eu mais gosto Uma das luvas mais bem construídas e um dos melhores grips que você pode encontrar em uma luva de goleiro Tô falando da Adidas Predator Pro Híbride Vamos conhecer aqui essa maravilha pessoal Essa luva top de linha, a versão promo, tá? É a versão 1.0 promo É usada pelos goleiros profissionais, mundo afora Ela vem aqui nessa caixa, padrão da Adidas atualmente Vou abrir e apresentar pra vocês aqui essa maravilha Olha só pessoal, aqui está Adidas Predator Pro Híbride Por que Híbride? Olha só os dedos dela Como são diferentes Vocês estão acostumados com a Predator Pro tradicional? Eu até tenho uma aqui, deixa eu mostrar pra vocês Olha só, uma Predator Pro tradicional E a Predator Pro Híbride Dá uma olhada aqui nos dedos dela, totalmente em corte negativo Aqui e aqui já é o corte híbrido Só que esse corte híbrido, gente, ele mistura Na verdade, três cortes em um Olha, a gente tem aqui um corte flat no meio, tá? Porque o meio aqui é reto O corte é reto A gente tem um whole finger aqui, ó, nos dedos Nas pontas dos dedos E a gente tem uma costura negativa Porque a costura, ela é dobrada aqui pra trás, né? Então faz com que seja uma luva com três cortes Uma única luva com três cortes diferentes E como eu já falei pra vocês Aqui a gente tem a palma 1.0 O RG 1.0 Que promete ser E eu acredito também que seja O melhor grip do mundo E também, eu acho que é a palma mais sensível do mundo também, viu? É o látex mais sensível Que você vai encontrar no mercado Ou seja, tem que tomar muito cuidado, pessoal Pois é um látex Que só de você tirar o plástico da palma Você já pode arranhar ele Aqui já tem um arranhãozinho, ó A luz tá muito forte aqui Eu não sei se vai... Ai, pegou, focou Olha só, esse arranhãozinho aqui, ó Isso foi só de tirar o látex, pessoal Pra vocês terem ideia Então, ela foi uma... Ela é uma palma desenvolvida Para goleiros profissionais Goleiros profissionais, eles ganham em média 3 pares de luvas por mês Então, pra eles a durabilidade Não é nada importante Nada, absolutamente nada Eles precisam de gripe, de desempenho E essa luva que entrega Gripe e desempenho Realmente, o látex é muito frágil Porém, é uma luva que não perde o gripe Você pode detonar a palma toda dela Que o gripe mantém o mesmo Ela só vai perder o gripe quando ela chegar no pano, no tecido Fora isso, você pode jogar com ela totalmente detonada Que ela vai perder o gripe Falando nisso, é muito comum a gente ver goleiros profissionais Usando essa luva Já com a palma estragada Você vê por uma foto, assim Ou numa imagem de vídeo É comum a gente ver goleiros profissionais Usando essa luva com a palma toda zoada Porque normalmente é a luva que eles usam Eles estão treinando Eles pegaram a luva, treinaram ao longo da semana Danificaram a palma e depois eles vão para o jogo Porque eles não vão colocar uma luva nova direto no jogo É melhor a gente treinar primeiro e depois jogar Então, é uma luva que é isso, gente Ela foi feita para goleiros profissionais Ou assim, digamos, para quem não se incomoda Em estragar a sua luva Então, é um látex bem sensível Para quem quer essa luva com um látex melhor A gente tem essa versão também A Predator Pro Hybrid Com látex 2.0 Então, a diferença do 1.0 para o 2.0 É que o 2.0 tem muito mais durabilidade Tem um pouquinho menos de gripe Mas a durabilidade compensa muito Então, a minha recomendação é para você que está assistindo o canal Que não é patrocinado da marca Não precisa correr atrás dessa Compra a 2.0 que você vai estar extremamente bem servido Tá bom? Vamos calçar aqui e ver como ela fica nas mãos Ah, vamos chamar atenção aqui para a cinta dela Que é removível Tá bom? Eu não sei para que alguém iria querer remover a cinta dessa luva Mas... Mas está aí para isso, né? Tenho que mostrar para vocês Vou colocar aqui O corpo dela já é como das versões anteriores, né? Também em tecido Tá? É um tecido muito bom de alta qualidade Olha, eu vou mostrar para vocês como se fosse um crochê Esse punho aqui Bem elástico Uma luva bem fácil de calçar Olha o acabamento, gente Aqui, ó É... O tecido ele é meio prateado Tá? Muito bonito mesmo E a área de soco emborrachada É uma borracha bem grossa Bem grossa mesmo O que auxilia muito na hora de você dar um soco E também protege a sua luva Na hora que você apoia no chão para se levantar Então é... Muito bem feita mesmo Vou calçar aqui Ver como ela fica Aí Maravilha Eu vou colocar a cinta Porque eu prefiro usar cinta Não quero jogar sem cinta Olha que linda, hein, gente? Essa aqui... Como eu falei Ela... 1.0 Ela está sem lavagem nenhuma Ainda Eu vou pegar a bola aqui, ó Dá para ver que o grip já está excelente Aí, peguei Olha só Já está excelente Sem lavagem Imagina depois que lavar Falando em tamanho É... Eu uso 9 E essa aqui é tamanho 9,5 Eu achei que ficou bom Se você gosta de um tamanho da luva justa mesmo Você pega o seu tamanho correto Pega o tamanho 9, né? O tamanho correto Mas como para mim não incomoda Essa sobra na ponta dos dedos Para mim não incomoda Então eu preferi pegar o 9,5 Fica bem confortável Tá? E para mim não atrapalha nada Então eu acabei pegando o 9,5 mesmo Mas é isso, gente Um látex excepcional Se eu não me engano Ele tem 3,5mm De látex 1.0 Muito grip Muito desempenho, pessoal E também dá um... Essa borracha aqui Dá um armado legal Ela não é uma luva leve Uma luva que não parece Aquela luva assim Frouxa Saco de pão Que o pessoal costuma comentar Não, é uma luva armada Essa borracha dá uma sensação bem legal De proteção nos dedos E eu gosto bastante disso Então é isso, pessoal Não vejo a hora de colocar essa luva em prática E poder trazer aqui para vocês o vídeo no canal Então se você quiser ver o vídeo Se você quiser ver o teste de campo Deixa aquela curtida Comenta aí embaixo Fala o que você achou da luva também É muito importante a minha opinião aqui para vocês E aí, vocês comprariam essa 1.0? Ou vocês preferem deixar para comprar a 2.0? Comenta aí embaixo no vídeo Tá bom? E não deixa de seguir a gente lá no Instagram Eu jogo no gol É o meu Instagram E eu vejo vocês, claro No próximo vídeo Tchau!